Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio pelo Itaú. E quem é o Itaú? Empresa com 96 anos de história, marca brasileira mais valiosa por publicações como o Interbrand, maior banco da América Latina em valor de mercado, operações também na Alemanha, Bahamas, Caimã, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal, Inglaterra e Suíça, aproximadamente 56 milhões de clientes dados de junho de 2020, e mais alguns números, 513 milhões de acionistas, 4,4 mil agências e pubs, 97 mil colaboradores e 46 mil caixas eletrônicos. No status invest, cotação de fechamento da sexta-feira passada R$ 22,16, mínima em um ano R$ 19,94, máxima R$ 27, 4,09% de dividendos nos últimos 12 meses, pede o que acumula a desvalorização de 10,17%. O anúncio é relativo a pagamentos mensais em 2022, que serão realizados, dessa vez, em juros sobre capital próprio, JCP, no valor de pouco mais de um centavo por ação, R$ 0,01765 por ação. Sabemos que JCP tem a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, valor líquido passa a ser R$ 0,015 por ação. A ação tem os tríqueiros do Tubi 4 ação ordinária e Tubi 4 ação preferencial, que tem mais liquidez e fornece todos os indicadores do status investido. E esse pagamento aqui, de R$ 0,015 por ação em relação à cotação de R$ 22,16, proporcionando um rendimento no índio pontual de 0,08% a cada pagamento de JCP mensal. Agora vamos à tabela que completa com os valores, com as datas de data com e data de pagamento para cada um dos pagamentos mensais, começando em janeiro com a data base de 30 de dezembro de 2021, para pagamento em 1º de fevereiro de 2022, até o final do ano de dezembro, com a data base de 30 de novembro e o pagamento em 2 de janeiro de 2023. Tabela disponibilizada na área de investidores do Banco Itaú. Aproveitando, vamos fazer aqui um histórico de pagamento de proventos 2018 e 2022, já com os anúncios realizados. Dados do status invest e também da área de relação com investidores do Banco Itaú. 2018, Itaú acumulou em proventos de R$ 3,31, melhor valor acumulado em um único ano, e cai aqui até 2022. 2019, R$ 2,77, 2020, R$ 1,27, 2021 continuou caindo apenas R$ 0,63 por ação, e 2022, podemos considerar que continua caindo, entretanto, teremos muitos anúncios ainda a ser feitos. E em 2022, já temos garantido R$ 0,56 por ação, chegando muito próximo do valor pago total em 2021. Em relação à cotação, parte em 2018 dos R$ 31,26, para 2019 crescer a R$ 35,29, melhor cotação de fechamento de ano. 2018 a 2020, cotações de fechamento de ano. Cai em 2020 para patamar de 2018, R$ 31,35, 2022 continua caindo R$ 22,16, aqui em parte afetado pela separação da XP. E em 2022, para termos de cálculo, utilizamos a mesma cotação do fechamento da sexta-feira. Em termos de dividend yield, parte em 2018 dos 10,61%, melhor dividend yield nessa série histórica, e aí só faz cair, pessoal. Aqui, em 2019, R$ 7,87, 2020 caiu um pouco mais da metade, R$ 4,07, continua caindo em 2021, R$ 2,88%, 2022 já garantindo 2,54%, também muito próximo de 2021. Mas sempre lembrando, pagamento passado não é garantido de pagamento futuro, e que utiliza o dividend yield como mais um indicador em vossas análises, não como único. E onde nós podemos saber acompanhar pagamentos de proventos pelo Banco Itaú, com certeza, no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, aqui no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês, bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, que são locais onde a informação chega ainda mais rápido. Quer participar do nosso Telegram? É muito simples, pessoal. É só você acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastrando na área de investidores do Itaú, para receber através de e-mail, informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, dividendos BR, meus dividendos, status investe e fundamentos. Lembrando sempre que nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda translações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueça o like. É um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, e nos estimula a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e as sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos um excelente segunda-feira. Se cuidem. Grande abraço e fiquem com Deus.